Bom dia a todos e todas. Hoje a gente tem a satisfação de receber o professor José Marcos Andrade Figueiredo, aqui do Departamento de Física da UFMG. Então, como ele mesmo falou aqui antes de começar a gravação, acho que dispensa a apresentação. E hoje ele vai falar para a gente sobre urgência ou emergência climática, Ameaças ao Brasil. Então, José Marcos, obrigado pela oportunidade de a gente assistir a sua apresentação. E agora é com você. Tudo bem. Olá a todos. Muito bom falar. Quer dizer, eu adoraria se fosse um seminário presencial. Não dá ainda, infelizmente. Estou com muita saudade. Eu tenho ido ao departamento, ao laboratório de vez em quando, mas, assim, realmente é triste chegar lá tudo vazio e a gente não poder se encontrar no dia a dia. Mas, enfim, espero que em breve a gente possa compartilhar da nossa companhia, da nossa comunidade. Muito bem. Esse seminário eu propus para a Carol ainda em agosto, antes do Prêmio Nobel. Então, eu não quero ser profeta do passado aí, falando... Não, não tem nada a ver. Quer dizer, é uma questão... E mesmo antes do relatório do IPCC, do IPCC, quer dizer, nós temos aqui um problema climático e as coisas começaram... Estão dando sinais que estão saindo do controle. E essa é a razão pela qual eu me importei em apresentar esse seminário, porque eu quero levar... A questão aqui não é discutir tecnicamente a física do clima, não é focar no relatório do IPCC. O relatório do IPCC está disponível no site deles. Eles têm uma versão curta. O relatório é 4 mil páginas, sei lá, milhares de páginas. Tem uma versão curta para o público de 60 páginas, com todas as explicações. Então, não é a questão aqui. O meu seminário é um seminário de físico experimental. É um seminário baseado em dados experimentais, em como nós podemos discutir essa questão dentro de uma perspectiva de evidências. O IPCC, ele, obviamente, se baseia em evidências, mas ele tem um escopo maior, que é fazer previsões. Nós vamos discutir um pouco essa questão aqui sobre... Essa questão da coisa. Bom, então, veja só, nós temos três ameaças à civilização. Ameaças? Que ameaça é essa? Tem alguma ameaça aí? Não, existem três questões que são consideradas na academia, no ambiente de pesquisa como ameaça. Um é o problema conservacionista, outro é o problema ambiental e outro é o problema climático. O problema conservacionista está associado à diminuição da biosfera, quer dizer, da biodiversidade. E existe um problema muito grande. As pessoas acham que a natureza é frágil. Não, a civilização é frágil. A natureza não é frágil. A natureza não está em risco. A biodiversidade está em risco, mas a vida na Terra não está em risco. Quem perde com a diminuição da biodiversidade é a civilização. Não é a vida. Daqui a dois, cinco milhões de anos não existirá mais traço de civilização e a vida vai voltar tudo ao normal. Porque não há meta na evolução darwiniana. Não existe uma meta. Então, a verdade é assim, ninguém se importa. O urso polar não se importa se a gente acabar com os rinocerontes e assim por diante. Porque não existe uma meta. Então, o problema conservacionista é ensinado, na minha opinião, de forma errônea para as crianças, ao ensinar para as crianças que a natureza é frágil. Não. Quem é frágil é a civilização. Eu não vou discutir mais sobre o conservacionista, eu só estou levando a conclusão. O problema conservacionista não tem nada a ver com o problema climático. São coisas completamente diferentes. E nós temos uma emergência conservacionista, sim. Mas, em função dos interesses da civilização, não existe nenhuma lei física que proíba a humanidade de destruir a biodiversidade. Portanto, a humanidade pode destruir a biodiversidade. É muito simples. Você não está violando a física da biosfera. A questão é, nós queremos destruir? Então, isso é uma série de problemas que eu não vou discutir agora, mas tem que ficar claro. O problema conservacionista não tem nada a ver com o problema climático. O outro problema é o problema ambiental. É a gente sujar o planeta com metais pesados, com não sei o quê. Isso é um problema de engenharia e que está sendo bem encaminhado. Falta muita coisa para fazer, mas ele está sendo bem encaminhado. Então, o problema ambiental não tem nada a ver com o problema conservacionista. Algumas problemas ambientais são ameaças a certas espécies, mas não é genérico. Tem o microplástico, tem não sei o quê, enfim, uma série de problemas. Mas nós não temos que separar, logicamente, os problemas. E é um problema de engenharia. Hoje, as empresas têm normas que eles têm que seguir, mas está razoável. E, finalmente, nesse aspecto, lembrar o seguinte, o CO2 não é poluente. O CO2 faz parte da vida, do ciclo da vida. Então, o CO2 não é um poluidor. Então, nós vamos discutir essa questão mais à frente, mas tem que entender que o CO2 não é um poluente. Ele faz parte da dinâmica da biosfera. Portanto, não está poluindo nada. Ele não mata nada. As concentrações de CO2 estão em torno de 400 ppb, não sei o quê. Você morrer de CO2, você precisa de 4 mil, 5 mil. Então, não tem nenhum animal morrendo por causa da emissão de CO2. Diretamente. Eu faço isso, sufocado por CO2. Então, o CO2 não é um poluente. O CO2 faz parte do ciclo. E o problema terceiro, que é a questão climática. Então, os três problemas são sérios. Eles são considerados pela academia e pelos institutos de pesquisa, etc., como ameaças. Agora, eles são ameaças mesmo? O único que ameaça direto é o ambiental. Porque você fala assim, ah, estou sujando aqui com o mercúrio. Os oceanos, aí as algas absorvem, os bichinhos lá absorvem, aí os peixes pequenos comem, aí os peixes grandes comem, e as crianças comem o peixe grande. Por exemplo, atum, salmão, e o mercúrio volta para o corpo humano. E isso é mensurado. Existe um risco. A Associação Americana de Pediatria limita a quantidade de peixe do mar que as crianças podem comer por causa do retorno do mercúrio. Então, isso é um problema técnico, que tem que ser trabalhado. Então, o nosso foco aqui é o problema climático. Eu vou fazer, vocês vão nesse aspecto, nós temos que discutir um problema que fica meio estranho falar sobre evidências no ambiente acadêmico. Poxa, evidência, qualquer cientista sabe que tem que ser baseada na evidência. Mas tem uma questão aqui, chamado paradoxo de Fermi. O Fermi estava almoçando com o Teller e mais com um outro colega, um físico lá, que esqueci o nome dele, e veio o problema de extraterrestres. Ah, tem extraterrestre, não tem? Estava aquela discussão lá nos anos 50. E o Fermi falou, poxa, mas se eles existem, onde que eles estão? Essa pergunta do Fermi virou, ficou famosa, porque não é só porque o Fermi é famoso também, mas é porque tem uma questão que é muito séria, que é o seguinte, existe a possibilidade lógica de ter essa extraterrestre aqui, vivendo com a gente? Existe. Mas você consegue ver? Existem evidências de que eles estão aí? Não tem. Então é como se eles não estivessem. Ah, mas eles podem estar. Ok, mas se não existem evidências, eles não estão. Mesmo que exista a possibilidade de eles estarem. A possibilidade lógica de um evento, de um fenômeno, não valida a realidade daquele fenômeno. Isso é o que a gente chama de poder da evidência. Então não adianta você se precaver contra a existência de extraterrestres a favor dela, se você não tem evidências de que eles estão aí. E essa questão nos sistemas complexos é muito séria, porque o espaço de fase dos sistemas complexos, e o clima é um sistema complexo, o espaço de fase é multidimensional, é um R elevado a D, e o D a partir de 3, mas pode ser mil, pode ser 10 mil. Então, o estado termodinâmico, ele fica numa esfera, no R elevado a D. Essa esfera é compatível com as flutuações termodinâmicas daquele estado fora do equilíbrio. Então, se as flutuações começam a crescer, essa esfera de estabilidade do, pode ser inclusive um regime estacionário, fora do equilíbrio, ela pode dividir em duas. e o sistema migra para um outro estado de existência, um outro ramo termodinâmico. O problema é o seguinte, como é que você sabe se uma flutuação fará a transição? Mesmo porque você pode ter transições tipo caos, que são bifurcações, ou podem ter transições lentas. E essas são muito sérias também. Pode não ter precursores, pode ter precursores. Eu vou falar pessoalmente, eu fiz um experimento, que foi publicado muito bonito nos anos 2000, com precursores, observação experimental de precursores. O que é um precursor? é uma flutuação do sistema dentro da esfera de estabilidade dela, naquele ramo, mas que antecede uma transição para um outro estado. Só que essa flutuação não pertence ao novo estado. Então, é muito interessante, quer dizer, não é uma flutuação, que ela não necessariamente é a causa da mudança de estado, mas ela antecede, por isso que é chamado de precursor. E nem todos os temas têm precursores. Então, é muito difícil, às vezes, saber, num sistema complexo, se existe uma flutuação que está derivando o sistema para um outro estado de operação do sistema. e se esse estado é reversível ou não. Numa condição experimental, que é o que acontece nos estudos com sistemas complexos em laboratório, a gente tem um controle muito grande, o sistema é menor, mas o clima, ele é o maior sistema complexo que nós temos, com exceção da vida. Então, a gente não tem controle, ele é observacional por definição, nós não temos condição de simular o clima em laboratório. Falo experimentalmente, tem condição de simular em máquina, mas experimentalmente. Então, é muito difícil a gente saber realmente o que está acontecendo. Está certo? Então, a questão da evidência, e nós vamos ver aqui o efeito da evidência daqui a pouco, é muito certo. Uma outra questão faz parte da epistemologia, que é a navalha de Ockham, que ele foi um frade da Idade Média, e que ele falou o seguinte, que foi a base, uma das bases, o método científico, que a explicação mais simples é a mais próxima da verdade. Ponto final. É conhecido como o princípio da parcimônio. Então, o seguinte, a ciência, desde Galileu, se baseia nisso. Você não sabe o que é a verdade. Então, como que você sabe que o que você está vendo é a verdade? ou como que a explicação que você está dando ela é a base da verdade? É, eu falo, é a mais simples. Se você precisa de menos hipóteses, então, a teoria que usa, ou o modelo que usa menos hipóteses, ela é mais poderosa e, portanto, mais próxima da verdade. Nós vamos ver isso porque essa questão na relação, na questão do clima, ela é importante. Bom, e qual que é o problema, então? Qual que é a razão pela qual o clima está levantando esse problema atual? Porque a temperatura média global medida desde 1880, a partir de 1880 que ela foi mais bem mensurada por vários termômetros distribuídos pelo planeta, ela está aumentando. Esse é que é o dado básico. está aumentando. E daí? Bom, daí depois nós vamos ver o e daí. A questão é a seguinte, essa é a figura que interessa. É isso que está levantando o problema todo, é isso que está colocando as pessoas sem saber o que está acontecendo. Essa é a figura básica. Quer dizer, os dados flutuam. A partir de 1980, a precisão dos dados aumentou, mas as flutuações não, porque essas flutuações são inerentes à dinâmica, não são erros experimentais. Muito bem. Então, vejam só aqui a evolução. Então, veja, aquilo ali é uma temperatura média, mas na verdade nós temos um campo de temperatura distribuído pelo planeta. Esse é um vídeo da NASA que ela permite fazer download. Nós temos uma evolução da temperatura a partir de 1880 distribuído no espaço. Vocês querem ver que o azul aqui, o muito azul é menos 2 graus centígrados e o muito vermelho mais 2 graus centígrados. Então, começa aqui em 1880 e vai até... Então... Então, vejam duas coisas. Primeiro, todos os sensores de temperatura acusam aumento de temperatura, com exceção aqui no Atlântico Norte e em uma parte da Antártica. E outra coisa, o hemisfério norte aquece muito mais. Na verdade, o Ártico tem o triplo do aquecimento médio do resto do planeta. Então, o hemisfério norte se aquece muito mais e o sudeste brasileiro tem aquecido muito. Junto com... Aqui eu não sei se é sudoeste ou sudeste da Austrália, eu não sei se a Austrália é leste ou oeste, ocidente e oriente. Então, enfim, Sidney, aquela região lá de Sidney, entendeu? Da costa, aquela costa pacífica da Austrália lá. Eu não sei se é leste ou é. Mas o hemisfério norte está aquecendo muito mais e o Ártico mais do que todo mundo. Essa é a questão e ela é um dado, isso é um dado experimental. O que isso significa? Certo, a HI pode analisar, mas isso é um dado. Isso não depende de interpretação. Os sensores são muito bons. Alguém fala, pode ter sensor perto de estrada, que aí mede calor de asfalto. Não, caramba, isso aqui é muitos sensores e não tem desculpa, não. Isso aqui é um dado confiável, feito por físicos muito bons, colegas nossos aí que sabem o que estão fazendo, físicos dedicados ao clima, geólogos. Então, não tem impacto, não. É um dado muito bom, muito confiável. Muito bem. Essa figura aqui, então, é uma figura minha, é um cálculo que eu fiz, que não é nada assim. Mas é o seguinte, a curva em azul é o seguinte, é o ajuste exponencial para o dado histórico. Então, é o último ponto do ajuste exponencial. Então, esse primeiro ponto aqui, vamos ver, em 1970, no azul, é o quê? É o último ponto do ajuste dos dados antes de 1970. Então, cada ponto azul é o último ponto do ajuste exponencial para os dados históricos antes daquele ano, daquele momento, tá? Quando esses dados aqui têm precisão de meses, tá? Muito bem. Então, essa curva azul é essencialmente o ajuste para os dados experimentais. Eu não pus os dados observacionais aqui, porque vai embolar os dados, mas eles acompanham, né? Numa média exponencial, os dados que eu mostrei lá na figura da evolução do clima. Agora, o que é a curva vermelha? A curva vermelha é o seguinte, o primeiro ponto da curva vermelha é a extrapolação do ajuste dez anos antes. Então, não é uma previsão, é uma extrapolação. Então, em 1970, o que eu fiz? Eu ajustei até 1960 e extrapolei o dado de 1960 para 1970, para comparar o quanto que a extrapolação fica próximo do dado real. E vocês veem que, a partir de 1980, fica muito bom. Ou seja, você pode extrapolar que você está confiável. Então, o que acontece aqui? Se a partir de 2030, então, nós vamos ter um aumento de temperatura. Vai ter mesmo? Nós não sabemos. Depende das decisões humanas. Mas a inércia dos dados é compatível. Quer dizer, eu acho que teve... Carol, eu expliquei bem? Você entendeu o que eu quis dizer aqui? O ajuste foi em cima do quê? Foi em cima dos dados em função do ano? Só que, por exemplo, 1970 foram os dados anteriores, aí você faz um ajuste especial e pega o último ponto, é isso? E o último ponto. Então, na verdade, a curva em azul é essencialmente o ajuste ponto a ponto para a série até aquele ano, o último ponto. Então, ela bate com o dado experimental, na média. Entendeu? Veja, eu poderia pegar todos os dados de 1880 até 2021 e ajustar a exponencial. Certo? Mas aí, a minha pergunta é, mas se eu fizer o ajuste até 2000, será que dá o mesmo ajuste? Não dá. Por que os dados flutuam? Então, eu pego o último ponto de cada subsérie anual. Está certo? Quer dizer, de 1880 até 2040. Aí, ajuste, pego o último ponto. Aí, eu pego até 2045. E assim vai para frente. Mas, na prática, veja, o ajuste é muito bom. Os parâmetros não mudam muito. Então, o azul é essencialmente o dado experimental. Se você passar uma exponencial usando a série toda até 2021, ela fica mais lisa. Porque isso aqui, a azul não é uma exponencial. Ela está dançando. Mas a exponencial vai acompanhar a curva azul muito próximo. Será que ficou claro? A azul que eu falo. É como se eu... Estou falando. Sim. Agora, já a vermelha é uma extrapolação do ajuste passado. Então, o primeiro ponto da vermelha é o ajuste até 1960, que eu extrapolo 10 anos para frente. Então, a vermelha fala o quão bom o passado explica o futuro. Então, até 1970 não é bom. Mas, a partir de 1980, quer dizer, o ajuste de 1980 usou os dados até 1970. E assim por diante. Porque eu extrapolo a exponencial. E dá muito certo. Quer dizer, é uma bola de cristal. Até agora tem sido uma bola de cristal. Então, não há nada que nos impeça de imaginar que em 2030 nós vamos ter 1,3 para 1,4 graus. Se nada acontecer. Nada impede isso. O que isso significa? Muito bem. Então, veja só. Em 2000 e pouco, os americanos falaram assim, olha, esse negócio de aumento de temperatura está muito complicado. E esse negócio de usar dados dos outros, termômetro espalhado pelo mundo, é melhor a gente fazer o nosso. Então, o National Ocean and Atmosphere Agents, eles fizeram um grid de sensores ultracalibrados, simultaneamente autorreferenciados nos estados contíguos, nos 48 contíguos dos Estados Unidos. E isso aqui são os dados médios mês a mês. Então, aqui são os dados de temperatura desse grid, que não faz parte do grid mundial. É um grid deles ali, com sensores muito bons, muito bem calibrados, todos testados o tempo todo. Então, é só para ter uma segunda opinião. E o resultado é essa figura aqui. Você olha e fala, caramba, pô, então não tem aumento de temperatura, 2004, 2020? É isso que estão vendo? Veja, isso é dado experimental. Quer dizer, como é que você convence o cidadão comum que elege os políticos, num país democrático e tal, que está havendo algum problema, certo? É difícil. Porque, vejam os dados, 2016, compara com 2012, compara com 2004, aí 2018 está frio demais, 2015. Então, esse é o dado bruto inquestionável. É muito bom. Essa rede deles é excelente, é um grid excelente espalhado por toda a área, menos a continental, mas sem o Alasca. Eles não quiseram usar o Alasca, porque fica muito frio, etc., para muito próximo do Ártico, para ter uma coisa mais e tal. Então, é um problema de evidências em sistemas complexos. Quer dizer, você olha, você fala, pô, qual evidência que eu tenho aqui? bom, mas se você faz um ajuste linear nessa porcaria de dados aí, você tira 0,3 graus por década, que é compatível com o dado internacional. Então, quer dizer, vejam como que a coisa é séria. Se você olha o dado, é difícil você convencer as pessoas de que tem alguma coisa acontecendo. Você acha que isso é um dado totalmente bagunçado. Mas a gente sabe, como físicos, como cientistas, de que um drift desse, ele está com padrão, deu 0,33 graus por ano. O desvio padrão é muito maior do que a média. Então, isso é um dado horrível do ponto de vista experimental. Mas isso aqui não é ciência experimental, é ciência observacional. Ciência observacional é assim mesmo. A gente tem que aprender e conviver ainda mais em sistemas complexos. E dá 0,3 graus por década que é compatível com aquela flutuação que eu mostrei lá. Então, daí a questão da evidência. Mas é difícil. Veja, em 2021, houve um mínimo enorme de temperatura em alguns meses. Teve um inverno muito forte lá. E eu vou voltar a discutir essa questão. Então, vocês entenderam, a questão da evidência em sistemas complexos não é fácil. É um problema sério. Bom, e aí o que acontece? Qual que é o modelo, então? Modelo é simples. Modelo é simples na cabeça. No princípio, a luz, o sol vem, ela passa, ela é refletida na alta atmosfera, transita para a baixa atmosfera, chega na superfície e ela retorna como infravermelho. Parte desse infravermelho atravessa e parte se retorna. Essa reflexão, ela é chamada de efeito estufa, que é causada por CO2, por vapor d'água, por metano e algum resto. O maior causador de CO2 é o vapor d'água. O maior causador de efeito estufa é o vapor d'água. O vapor d'água, de longe, a concentração de CO2, ela é muito pequena. O vapor d'água é o maior constituinte da atmosfera causador de efeito estufa. Então, o vapor d'água é quem causa. E ainda bem, porque sem o efeito estufa, não haveria vida. A temperatura do planeta seria 14 graus centígrados ou 14 Kelvin a menos. Não teria como sustentar a vida na condição que nós conhecemos. Nós não teríamos uma biosfera rica. Então, nós precisamos disso. Então, é importante. Qual que é o problema? O problema é que o pessoal não consegue. É uma dinâmica autoalimentada. Porque se você aumenta o CO2, você aumenta a temperatura. Aumentando a temperatura, se aumenta a evaporação e aumenta a concentração de vapor d'água. O que, por sua vez, aumenta mais ainda a reflexão e o aumento de temperatura. Mas, ao mesmo tempo, você forma mais nuvem. E a nuvem reflete mais o sol. O albedo do sol aumenta. Então, um dos problemas críticos é a dinâmica de nuvens. Se você aumentar muito a temperatura, você aumenta muito a quantidade de nuvem. Aumentando a quantidade de nuvens, você diminui a transmissão e diminui a temperatura. Ou você pode aumentar muito a temperatura, não formar muita nuvem, entrar num ciclo de realimentação positivo e o negócio vai para um buraco. E aí, é o que a gente chama, o que o pessoal que modelou esse negócio fala é a hot house, que é uma situação em que não adianta mais cortar o carbono, que os temas se auto-realimentam e aquecem sem parar. Independente de você cortar o carbono ou não. Vai acontecer isso? Ninguém sabe, porque o problema é que a dinâmica de nuvens não está bem resolvida. Então, é... Mas é o que o pessoal... Veja, o IPCC não é um centro de pesquisa. Eles apenas coletam dados dos pesquisadores. Então, o pessoal do clima aí, teve o prêmio Nobel, o pessoal rala para tentar melhorar esses modelos. você tem incerteza nos coeficientes de transporte, tem incerteza nas... O processo de evaporação não é um processo linear, é muito complicado. Então, a termodinâmica desse processo na escala global tem os efeitos não lineares da Navier-Stokes que se manifestam, porque não é escoamento laminar. Então, é muito complicado. Mas a ideia é muito simples. O conceito de... A Eunice Furt, ela foi a primeira a fazer um experimento simples, mas um experimento basal, relevante. Lá em 1850, ela pegou vários frascos com gases diferentes, usou um termômetro como superfície, então, o termômetro é para medir a temperatura e, ao mesmo tempo, a temperatura é a superfície que remite o infravermelho e mediu o aumento de temperatura para vários gases. Então, é um experimento muito simples e ela provou cabalmente que o CO2 produza efeito estufa, de forma inequívoca, assim como o metano, mas que o nitrogênio e o oxigênio não produzem. Então, é um experimento muito simples. Só para referência, a Eugênio é o ser humano à esquerda na foto. Eugênio, não, Eunice. Então, essa é uma foto dela. E quem contribuiu para isso foi o Fourier. O Fourier já alertou que poderia ter um problema do efeito estufa. A Eunice, em 1850, mostrou experimentalmente que o CO2 e o vapor d'água, eles aumentam a temperatura da atmosfera devido à radiação do Sol e uma superfície refletora. O John Kindle e o Arrhenius formalizaram isso. O Kindle não cita ela, mas é porque foram três anos somente e ele não conhecia o trabalho dela. E o Edvard Teller, que estava no almoço com o Fermi, e que trabalhou com a bomba de hidrogênio, ele deu, em 1957, em dezembro, na American Chemical Society, a primeira palestra conhecida onde ele afirma que, veja, esse pessoal aí do efeito estufa, eles só provaram que o efeito estufa existe. Mas não havia nenhuma evidência de que o planeta ia aquecer, que ia ter nada disso. Só falava, existe o efeito estufa. É um fenômeno físico. O Teller foi a primeira palestra mais pública conhecida de que falou, estamos face a uma mudança climática devido ao consumo de combustíveis fósseis. Então, o Teller foi o primeiro a alertar que haveria risco de mudanças climáticas devido ao aumento de consumos fósseis. Em 1958, ele deu uma palestra, essa palestra foi gravada, existe um vídeo dela, para a indústria americana do petróleo. e o pessoal fala que a indústria sabia e não contou para ninguém. Não, bobagem. Já tinha contado para a academia antes. A indústria não fez nada porque ia fazer o quê? Não fez nada. Não é igual o tabaco. O tabaco, a indústria escondeu que o tabaco provocava câncer. Não, isso é outra coisa. Não tem nada a ver, não. A indústria fez a pesquisa e a indústria provou que o tabaco fazia mal e escondeu do público. Não, ele já fez a palestra na academia antes. Ele só comunicou, mas não havia o que a indústria. Todo mundo queria petróleo, gente. Petróleo é uma maravilha. A economia funcionando com petróleo. Todo mundo gosta do... Todo mundo ama o petróleo e ama o gás. Não havia, ninguém tomou nem... começaram a ter movimentos nos anos 60, por causa disso, 70, mas não havia ainda um efeito. Tem um outro experimento muito importante, feito em 2012, que é o seguinte. A atmosfera tem mais carbono 14 do que o carbono no óleo, no petróleo, porque já teve tempo de decair lá no petróleo e não tem mais raio cósmico para produzir. Então, eles mediram uma depleção do carbono 14 em relação ao 12. Isso é legal demais. Então, isso mostra que existe uma confirmação da origem antropogênica do carbono, do aumento de carbono na atmosfera. Quer dizer, existe um aumento na concentração de carbono, existe um aumento de temperatura, mas será que é humana? Então, eu ponho entre aspas porque, infelizmente, esses experimentos não foram repetidos na grande escala e nem no planeta todo. Mas foi um experimento muito bom. E quais são as fontes, então, de emissão de carbono? Combustão de hidrocarbonetos, carbonato de cálcio para fazer cimento e, pasmem, reflorestamento. As árvores, enquanto crescem, elas emitem mais carbono do que absorvem carbono, estocam carbono. Somente as florestas antigas, maduras, é que estocam carbono e emitem menos carbono. Porque a raiz da floresta, ela produz muito micro-organismo, etc. Então, o reflorestamento no prazo inferior a 20 a 30 anos, ele não é... A Amazônia, por exemplo, tem uma dinâmica muito grande, ela não é um pulmão do mundo. Não é porque tem muita dinâmica de bactérias no solo, etc. O sistema não é antigo. Agora, pode cortar a Amazônia? Não pode, porque nós já temos muito carbono estocado lá. Então, a Amazônia não é um... um pulmão, mas ela é um estoque de carbono. Está certo? Assim como as florestas antigas da Europa, da Sibéria. A maior ameaça do desmatamento hoje é na Sibéria. É onde você tem... Estão devastando aquelas florestas lá da Sibéria. Entende? E são florestas já que são o estoque de carbono. Quer dizer, se usar para móvel, ok, mas se usar para queimar, aí detona. Não pode usar para queimar. Tem que usar em móveis, barcos, enfim, alguma coisa que não estrague a madeira. Então, veja só. A explicação mais simples. De onde vem o carbono? Na atividade humana. Você quer que venha de algum extraterrestre? A navalha de Ockham. Querer negar que tem a origem não antropogênica, você tem que explicar melhor. Então, é muito importante entender o seguinte. Esse carbono é de origem antropogênica. E ele aumenta. Então, veja só. Essa aqui é uma figura conhecida no ambiente que como a concentração de CO2 varia de um milhão de anos para cá, tem o ciclo, está associado mais ou menos a ciclos de eras glaciais e explodiu agora. Mas, cuidado, esse gráfico aqui é de um milhão de anos. Se você pegar em 60 milhões de anos, ele sobe lá para trás a níveis enormes. Então, o planeta já teve muito mais carbono no ar do que agora. Esses 400 ppm não é algo novo. Já teve mais de mil há muitos anos antes. Mas, sim, no último milhão de anos é uma novidade. É uma novidade. Esse aqui é um dado mais recente e, a partir de 1950, um geofísico, eu esqueci o nome dele, vocês desculpem, lá da Universidade do Havaí, ele falou, não, deixa eu medir esse negócio direito. Então, ele montou uma rede de sensores de CO2 ultracalibrados, extremamente bem feitos. Ele montou o CO2, não é sensores comerciais. Então, ele fez medidas que, inclusive, enxergam a variação sazonal, primavera, outono, verão, com o efeito dessas variações sazonais com o CO2. Então, hoje, nós temos medidas muito boas. A medida dele é referência para o planeta todo e, realmente, está aumentando. Antes de 1950, na bolha, é gelo, só guardado no gelo. Mas, agora, não. Desde 1950, nós temos medidas muito boas de concentração. São dados irrefutáveis, muito bem feitos e a concentração de CO2 está aumentando. E as emissões também. As emissões estão aumentando e acompanha quem é o aumento de concentração acompanha muito bem o aumento de emissões. Os coeficientes da exponencial são muito próximos. Então, as emissões param. não param. Não param. As emissões não param. Não importa os relatórios, as reuniões de clima. Ninguém quer parar o mundo. Quem alimenta o mundo é o óleo e gás. Ninguém quer parar. Ninguém quer parar de cuidar dos filhos, mandar os filhos para a escola, de ir para as férias com os filhos, com a família, de não sei o que lá. Então, tudo continua. Todo mundo continua comprando computador, usando internet, queimando bit, CO2 com bit, mensagens de WhatsApp. Então, as coisas não param, não. Nem nada está parando. Essa é a verdade. Nenhum protocolo foi seguido, nem que outro, nem Paris, nem não sei o que lá. Está tudo metendo bronca. Esse é um dado. Eu não estou julgando o dado. Não estou avaliando ainda o dado. Vejam só vocês. Consumo global. Aqui, óleo está em azul, carvão está em cinza, gás está em roxo. Tem um verde ali que é hidroelétrica. Olha lá os renováveis. É um traçozinho lá em cima. O mundo é carvão ainda e só está aumentando. Não para, não tem indícios de que está largando. a largura é se aumenta ou não. Nós temos nuclear ali em vermelho. Você vê que a espessura do nuclear estabilizou a partir de 1980. Então, o nuclear está constante. Mas carvão aumentou, óleo aumentou, gás aumentou. Renovável é um traço. A turma é renovável, renovável é nada. É óleo, gás e carvão. Ainda tem biomassa queimando também. Não está mudando nada. não está mudando nada. Temos que entender isso. Ninguém está ligando para nada. Todo mundo está preocupado com a sua vida. Esse é que é o ponto. E por que ninguém está ligando? Porque ninguém está vendo evidências. A temperatura está aumentando, mas as coisas estão funcionando. Então, ninguém está ligando. Veja a Alemanha, fechou as usinas nucleares. e tal. É carvão, óleo, gás. Alemanha funciona, né? O país verde, não sei o que lá, ela está soltando o gás para o CO2 para tudo quanto é lado. O conforto nas casas, as pessoas lá tomando cerveja, chupando sorvete, andando de carro, é óleo, carvão e gás. Direto e reto. Tá certo? Não tem brincadeira, não tem nada de renováveis, não. É tudo papo furado. Certo? Nós temos aqui a China. A China aumentou muito a hidroelétrica dela, mas renováveis é traço também, é carvão. China é intenso em carvão, intensivo em carvão. Certo? É muito carvão. É o Brasil, veja, o Brasil tem um azul, muito hidrelétrica, muito óleo, algum gás, um pouquinho de carvão. Então, na verdade, o Brasil é um dos que menos emitem per capita. Do ponto de vista de aquecimento global, o per capita não significa nada, o que interessa é o absoluto. Mas, do ponto de vista político, o Brasil só não emite menos que a Índia, e fora os outros países pequenos, eu falo dos populosos, porque a Índia tem muita gente, fora isso, a emissão per capita do Brasil coloca o Brasil numa condição muito confortável do ponto de vista político. Agora, do ponto de vista físico, o que interessa é o absoluto. E aí, China e Estados Unidos estão lá em cima. União Europeia, se você somar todo mundo, também está lá em cima. então, não há indícios de que vai parar. Não há indícios. Ao contrário, os indícios, evidências, é de que o consumo de óleo e gás continuará aumentando e que a temperatura continuará aumentando. Esse é que é o ponto. Não há indícios de que as coisas vão convergir para o outro lado. Muito bem. A França, olha o que acontece com a França. Pouco carvão, pouco gás e muito nuclear. A França é intenso em nuclear. Desde 1990 que a França funciona com nuclear. Os Estados Unidos também, 20% dos Estados Unidos é nuclear. Então, a França é um país nuclear. É esse amarelo, aranjo aqui, marrom, sei lá. Muito bem. Então, veja. Quais as evidências para a mudança climática? Nós temos aumento médio da temperatura global, aumento da temperatura local, diminuição da área ártica no verão, o Ártico está diminuindo cada vez mais, aumento, acentuado, continuado das emissões de carvão, CO2, aumento da incidência de extremos como climáticos, como furacões, incêndios em campos, florestas, pequeno aumento do nível do mar. E aqui que vem um problema, aumento do ciclo anual de estiagem. As chuvas não diminuíram, mas o ciclo, o período de estiagem está aumentando com perseverança de crises hídricas e ameaça à segurança alimentar e energética. E o Brasil tem sido, nós estamos ligando em termoelétrica porque não tem água nas hidroelétricas. Belo Monte funciona com uma turbina das 18 turbinas e mesmo assim metade do ano. Então, a questão é o seguinte, tem alguma coisa acontecendo e nós vamos tocar isso para frente, é o que está acontecendo, mas tem alguma coisa acontecendo. Então, existe uma ameaça à civilização? Bom, nós temos quatro opções. Uma, não, não existe uma ameaça à civilização, é o que nós vamos tocar esse negócio para frente e vamos ver o que dá, mas não tem. É a percepção do público. Se você parar uma pessoa na rua, você acha que a sua vida está ameaçada por causa da ameaça climática? A resposta é não. Então, e os políticos também não estão fazendo nada, porque a população não acha que há uma ameaça à civilização. a segunda opção lógica é sim e é uma urgência. O que é a diferença entre urgência e emergência? A urgência você pode adiar a solução do problema, quer dizer, existe uma ameaça, mas você pode adiar esse problema para frente. A terceira opção é sim e é uma emergência, porque estamos face a uma transição que vai comprometer as civilizações futuras, comprometer a segurança segurança alimentar, comprometer a estabilidade geopolítica do planeta. E a quarta opção é não sabemos, que é a verdadeira. Na verdade, nós não sabemos se há uma ameaça, se é uma emergência, se há uma urgência. Os modelos do IPCC falam que sim, mas são modelos. O que nós vamos fazer? Como vai convencer a população? Como vai frear a economia? Como vai parar as emissões? A questão é nós podemos correr esse risco, é justo com as próximas gerações? Esse é que é o problema. O problema é o risco, porque nós não sabemos a verdade. Existe mudança climática, existe emissão de CO2, existe aumento do efeito estúdio, tudo está certo, mas tem uma ameaça? Nós sabemos quantificar essa ameaça? Não sabemos. Essa que é a verdade. Agora, nós não podemos correr esse risco, esse que eu acho que não podemos. Vejam só, em 31, em 11 de agosto, aqui, 11 de agosto, teve esse statement aqui da Casa Branca, pedindo para OPEP não parar de produzir petróleo. Por favor, OPEP, continuem produzindo petróleo, nós precisamos de petróleo, nós queremos emitir CO2. Urgentemente, que a OPEP não pode parar de produzir, porque não caia nessa conversa de renováveis, OPEP, nós queremos o seu petróleo. Simples assim, agosto de 2001, foi só o preço do petróleo subir, o gás, o Putin segurar o gás lá para a Europa, não sei o que lá, turma, não, queremos petróleo, não, não tem esse negócio de efeito global, não, queremos sim, porque nós dependemos, é complicado a situação. Por outro lado, os cientistas são preocupados, essa palestra aqui do doutor Adam Fennett, lá, ele é da Universidade, de Prince Edward, e deu para o clube de Roma, é um clube organizado por empresários em 1970, por cientistas para estudar o planeta, os caminhos do planeta, e ele acha que a coisa está indo para o buraco, ele acha que não há solução e que nós teremos nos próximos 20 anos um problema sério, é só ir no YouTube que você vê o vídeo dele. Qual que é a base dele? é esse livro aqui, Six Degrees, que é do Mark Linds, esse livro foi publicado em 2007, foi considerado o livro do ano pela Royal Society, e ele fala o seguinte, o que acontece se a temperatura da Terra subir um grau, dois graus, três, até seis graus? O que acontece com a biosfera? Então, existem várias consequências, a conta dele não tem a ver com o clima, tem a ver com a bioenergia do planeta, a biofísica energética do planeta. O que acontece? O impacto do aumento da temperatura no clima, mas não em função de CO2, aumentou a temperatura, o que acontece? certo? E a turma é um futuro complicado, quer dizer, se acontecer mesmo, então, esse livro, ele soltou uma versão agora em 2020 do livro. Muito bem, então, e o Brasil, aonde que ele entra nisso? O Brasil, gente, alimenta mais de um bilhão de pessoas. o Brasil, veja, você fica sem celular uma semana, estragou meu celular, que pena, que desastre, eu tenho que levar o celular para consertar, porque eu vou ficar ansioso fora da rede social, mas você não fica uma semana sem comida. A gente não valoriza comida, porque tem muita comida, mas, na verdade, mais do que produto de consumo, a comida é realmente um fator relevante. sem comida, você não vive. E o maior fator de militarização é comida. As pessoas brigam por comida. Então, as condições climáticas estão forçando a barra em cima do centro-oeste brasileiro do sudeste. Nós não sabemos. O meu guess é que num futuro complicado, não sei se ele vai acontecer, o pessoal não vai querer falar assim, olha, tem que ter... Não, o pessoal vai falar o seguinte, eu quero comida em troco de você emissão de carbono. Então, isso é um problema sério. Então, veja só, o que é a solução? O sequestro de carbono não funciona, os renováveis não são solução, não existem que renováveis são solução, porque tem várias questões associadas ao renovável, eu posso depois discutir isso um pouco na coisa, porque eu não quero ultrapassar muito tempo, mas não há evidência de que... Veja, já estão falando em renováveis já desde o início do século 21 e não mudou nada, é traço. O que que é a solução? É nuclear, nuclear é uma tecnologia testada, ela é confiável, você tem um controle do rejeito, ela já existe na larga escala, então, há nuclear sem linhão, você não precisa, veja, o pessoal quer fazer uma fazenda solar no Sahara, que é o único lugar no mundo que realmente pode fazer energia solar em grande escala e levar para a Alemanha, porque a Alemanha não quer só é nuclear, você tem que fazer um linhão, linhão é DC, não é AC, você tem que atravessar o Mediterrâneo com 800 quilovolts descer, montar um sistema, o painel solar esquenta, você tem que resfriar o painel solar, senão é tudo semicondutor, a eficiência diminui, é um problemão, ninguém mais, aí houve o projeto, o pessoal achando que vai pôr dinheiro, não põe, não põe dinheiro, tá? Agora, a energia nuclear já funciona, a França, 70% a 80% da energia elétrica da França é nuclear, do Canadá é 40%, da Suécia eu acho que é 50%, então, a energia nuclear tem um menor impacto de CO2, menos o que a solar, porque você gasta menos CO2 para produzir a energia nuclear, então, ela tem uso aprovado, ela é barata no longo prazo, o urânio é muito barato, tá? Tem novas tecnologias do solar e ela é pacífica, por que ela é pacífica? Porque não, você não faz bomba com instalação, com planta de energia solar, não tem como, veja, a energia solar pode fazer bomba? Pode, e os militares já fizeram, nenhum, veja, os militares já estão lotados de bomba atômica no mundo inteiro, não é o uso energético da energia nuclear que vai aumentar o número de bombas, elas já existem, elas não pararam de ser construídas, então, não há razão para achar que o uso pacífico da energia nuclear vai estimular o aumento de bomba nuclear, não, já está funcionando, inclusive bomba de hidrogênio, já tem um arsenal nuclear aumentando, então não tem, o problema militar está resolvido da pior forma possível, mas ele já está resolvido, tá? A Austrália, que pela Constituição proíbe qualquer nuclear, já está discutindo a revogar a Constituição e ir para nuclear, quer dizer, existe, o preço do urânio já está aumentando, o mercado já está entendendo que tem que ser nuclear, certo? E o Brasil tem que entender isso, certo? A nuclear tem a menor emissão por kWh, ela é estável, ela é mais estável que a usina gás, tá? Veja, nuclear, você pega uma caixa de sapato de urânio, põe lá, fecha ela, ela produz energia por um ano, fechadinha, não tem que ter, não é igual uma termoelétrica que você tem um tubo de um gasoduto, um oleoduto, alimentando em tempo real, não, a nuclear é uma caixa de sapato, você levou lá, desliga ela, alimenta, fechou, botou para funcionar, ela fica produzindo ali, ela não para, 24 horas, ininterruptos, né? Então, e mais, a gente ainda não recicla urânio, 90% do urânio que você leva para a fissão, ele é rejeitado, e a razão não é tecnológica, porque o urânio é tão barato que é preferível fazer o lixo do urânio e pegar um urânio novo, mas nós temos urânio armazenado em lixo que dá para mais de século para frente, é só querer reciclar urânio, tá? E tem a fusão nuclear, mas a fusão nuclear é 2050 para mais, então não dá. E tem o tório, o tório também tem uma chance, eu não vou discutir muito essa questão para não ultrapassar, mas gente, não há evidências, veja, aquelas figurinhas lá, mostram aqui, renováveis, não é um problema, você põe renovável na sua casa, um painel solar, você vende para a CEMIG no mesmo preço que ela te vende, isso não é modelo de negócio, é só porque a lei força a CEMIG a comprar de você pelo mesmo valor, mas se todo mundo começar a usar solar, vai acabar a mamata, a CEMIG vai comprar a um quinto do preço que ela te vende, é óbvio, a CEMIG não é instituição filantrópica, então não tem, a energia solar ela não é escalável, não existem evidências de que a implantação da energia solar com o objetivo de combater as emissões de carbono é realizável e é escalável, na verdade é o contrário, o efeito da energia renovável, tanto a eólica quanto a solar, é aumentar a eficiência da economia e aumentar a emissão de carbono, por exemplo, você coloca na sua casa a solar, aí a sua conta de luz economiza em 250 reais, você pega esses 250 reais e vai para o shopping torrar em CO2, você tinha que pegar para você diminuir a emissão, você tem que pegar esses 250, sequestrar esses 250 e ir para um programa internacional de diminuição de sequestro de carbono, mas se você economiza, isso é modelo de negócio, tem nada a ver com o clima, tem nada a ver com a emissão, então, quem resolve o problema é nuclear, é o que a França está fazendo, existem mais de 60 projetos para frente e a turma está acordando, a Inglaterra está com uma enorme, enorme sendo construída, porque é a opção, e é preferível você controlar o lixo da nuclear do que o lixo do CO2, o lixo do CO2 é para o céu, espalha, você não tem controle sobre ele, o lixo da nuclear fica fechadinho ali, você sabe o que é a mim, veja, a energia nuclear é muito poderosa, olha só, a madeira tem 5 megajoules por quilograma, o petróleo 13, a gasolina 14, urânio enriquecido 162 mil, a constante de interação nuclear é muito mais forte do que a constante elétrica, eletromagnética, nós sabemos disso, urânio puro não enriquecido é 86 milhões, é muito poderoso, uma caixinha de sapato de urânio enriquecido, você alimenta terawatt hora, é gigajoules, é gigawatts, gigawatts, a placa solar é 0,8 dia por metro quadrado, uma bateria, meio, é tudo ali um pouquinho, entendeu, você pega uma área, então, a energia nuclear é muito poderosa, se você reciclar urânio, esses 162 mil, triplica, tá, muito bem, então, veja só, qual que é o cenário, então, o nosso cenário é diminuir as emissões, a única opção viável, o mercado já tá percebendo, o Brasil só pode construir usina nuclear estatal, isso é bobagem, já existe muitas plantas nucleares privadas, temos que mudar a constituição, liberar as plantas nucleares para o mercado, para o investimento privado, e nós temos que ter um cenário, aí já é uma percepção minha, de um mundo diferente, nós temos que melhorar a educação, eu sei que todo mundo fala isso, mas o que eu tô querendo dizer, o mercado da comida, o mercado da saúde, o mercado da educação, tem que ser o mercado, e não o luxo, nós não vamos parar de emitir CO2, nós vamos emitir CO2 no humanismo, nas coisas que fazem sentido, tá? Outro problema é o militarismo, gente, a quantidade de CO2 que é emitida para garantir a paz armada é um absurdo, é muito avião, é muito porta-aviões, é navios, é não sei o que lá, comida de soldado, que é isso, caramba? Nós precisamos vislumbrar um perigo, um futuro não beligerante, um futuro, veja, a paz armada é um jogo de perde-perde, todo mundo perde com a paz armada, todo mundo emite CO2 com a paz armada, todo mundo gasta dinheiro com a paz armada sem focar no ser humano, então nós temos que ter um cenário em que para que eu vou ficar com a paz armada? Nós temos que ter a paz real, a paz sem o militarismo, o militarismo é um desperdício de energia, é um desperdício de tempo, nós podemos pegar o CO2 e o dinheiro gasto, o luxo, as armas, tudo que é militar é luxo, tudo é o melhor, é o bom, é o melhor, não, focar no ser humano, certo? Agora, nós precisamos também focar em uma vida simples, sem muito luxo, porque as gerações futuras merecem isso, tá? Nós temos que ter mais empatia, mais uso da razão, uma consciência global voltada para o equilíbrio da humanidade, certo? Porque não vai parar, veja, as coisas, nós temos, a energia solar demora um tempo para ser instalada e não vai parar o consumo de carbono, nós não sabemos aonde que isso vai dar, essa que é a verdade, tá? E, finalmente, o seguinte, nós temos que associar os três, eu sei que são problemas diferentes, mas se nós não associarmos, que tipo de mundo que nós estamos deixando para as novas gerações? Por que que nós temos que deixar um mundo degradado, um mundo sem biodiversidade, quem que ganha com isso? ninguém ganha nada, certo? Nós temos que ter essa consciência holística de que as coisas têm que mudar de caminho, tá certo? Bom, gente, eu acho que é isso que eu queria dizer, não sei se foi interessante para vocês, se quiser alguém perguntar alguma coisa, é um prazer. Obrigada, Zé Marcos. Vou convidar o pessoal a ligar o microfone para a gente agradecer o Zé Marcos. Obrigada, Zé Marcos. A gente abre para a sessão de perguntas. O Rom já levantou a mão? Rom, por favor. Obrigado. Obrigado, José Marcos. Como você sabe, eu dou um tópico sobre a física do clima e você conseguiu em meia hora sintetizar as evidências para mudanças da temperatura global e, inclusive, as variações regionais, mostrar as evidências que a causa sem dúvida antropogênica e, pronto, acho que fez um trabalho excepcional nessa discussão. Então, também você coloca, acho que um argumento bastante convencente que, pelo menos, no próximo futuro, para reduzir as emissões, que é super importante, essencial, a fonte nuclear é a alternativa. Agora, vêm as perguntas sobre nuclear e sobre economia. como evitar mais desastres como tinha na União Soviética? Porque isso parece exigir um nível de competência e habilidade de relatar problemas que, pelo menos, eu não consigo imaginar a raça humana sendo capaz desse nível de atenção. E aquela coisa que só precisa de um Chernobyl para estragar uma região gigantesca. então, isso é uma pergunta e a outra que acho que você toca nessa questão, mas eu vou falar sem falar em capitalismo, socialismo, capitalismo do Estado, basicamente, o nosso modelo de desenvolvimento econômico é um modelo de crescimento e fica claro que não pode crescer o consumo, a economia, etc., para sempre. Então, você mais ou menos tocou nisso implicitamente, mas eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre isso. Muito obrigado. Muito bem, Dick. Veja, a França é o maior uso intensivo de nuclear e não aconteceu nada com a França. Quer dizer, Chernobyl era uma tecnologia maluca, certo? Não é crítica russo, nem nada, não, mas é a tecnologia maluca. É uma tecnologia que, quando o moderador esquenta, veja o que acontece. A fissão nuclear usual é com urânio-235. Urânio-235, a sessão de choque com nêutron é um efeito quântico. Quanto menos veloz o nêutron, maior a chance de quebrar um nêutron. É como se você jogasse um chiclete na parede e partisse a parede, mas se você jogar uma bola de canhão não parte. É coisa da mecânica quântica, não tem como você entender isso. Então, aí você usa o moderador, mas ao mesmo tempo você usa o moderador para esquentar a água e aí você aumenta. E Xenobil a tecnologia que quando mais esquenta mais aumenta a taxa. E aí o reator entra no modo crítico e tal. Mas hoje as tecnologias são todas ao contrário. Se esquentar cai a taxa e ele se autolimita. O que aconteceu em Fukushima foi um problema de é que o gerador elétrico que resfria o gás lá na saída ele é que alagou. Quer dizer, o tsunami passou por cima do muro e alagou o gerador elétrico. Mas não houve problema em Fukushima, não saiu radiação, não saiu nada. Então, ele é do tipo autocontrolado e assim por diante. Então, hoje nós temos tecnologia e elas estão melhorando muito. Os geradores inclusive vão, tem a tecnologia do sal fundido. Eu não vou entrar nesse detalhe todo, mesmo que eu não sou especialista. Mas você em vez de mexer com as barras de urânio, você mexe com floreto de urânio e funde o floreto de urânio a 600 graus e ele funciona. Nesse processo não tem como perder controle. É impossível. O sistema é todo fechado autocontrolado. Então, é o seguinte, a energia nuclear já testou, é lógico, tem que ter consciência, tem. Ela é perigosa, sim, mas ela é controlável. A França nunca teve, usa demais, a própria Alemanha usou, o Canadá é 40% usa, lá tem o Three Mile Island, lá nos Estados Unidos, mas foi um problema de ajuste, mas tem que comunicar. exige transparência, exige governança, exige um equilíbrio, uma relação, mas é isso ou nada, é isso ou petróleo. Nós temos que amadurecer e usar. Então, essa questão, o urânio já está aumentando de preço, a turma está migrando já e não há alternativa. É urânio, nós temos que enfrentar, é um desafio para a humanidade, mas tem que ter sim, a China está com 50 em construção, 50 planejadas, mais de 10 em construção, inclusive um editório. Então, nós temos que acreditar na humanidade, que nós vamos ser capazes de passar por isso, porque, realmente, continuar aumentando as emissões é um negócio muito arriscado, muito mais arriscado. Veja, o risco que tem de continuar aumentando as emissões é muito maior do que o risco da energia nuclear matar alguém. Então, tem que estar. Então, esse é o desafio. Mas elas são seguras. A França provou que é segura. Ela faz o uso intensivo, os Estados Unidos também, 20%, 18% a 20% da energia elétrica americana, que é muita coisa, é nuclear. E está tudo funcionando bem, está tudo tranquilo. certo? Então, o pessoal fala que foi a indústria do petróleo que alimentou essa... Eu não sei, as más línguas falam que foi a indústria do petróleo que alimentou esse medo para o nuclear e financiou propaganda. Eu não sei dizer isso, certo? Mas eu não duvido daí. Com relação a... Sim, nós temos que ter um modelo de menos luxo. Porque, na verdade, tem um negócio chamado economia física. A gente incluir as variáveis termodinâmicas no preço dos produtos. E aí inclui não é só a dissipação, mas a entropia também. É o termo TS. Porque, veja, você vai de jato executivo, uma pessoa no jato executivo para a Europa, tem que cobrar mais daquela do... Como é que chama? Da... Queirozene. Porque, veja, você está aumentando muito a dissipação por per capita. Então, ah, mas o jato já consome mais, o cara está pagando mais caro. Não, mas não é um problema só econômico. É um problema da entropia do planeta. Então, você compra um sanduíche na rua, numa loja da rua, ou compra um sanduíche na mesma loja dentro do shopping, um shopping tem uma luminotécnica, tem uma limpeza, tem um monte de coisa, que é tudo dissipação. Então, o sanduíche no shopping, ele tem que ser mais caro, mas ele não é mais caro que o lojista paga. Ele é mais caro que você está pagando pela entropia que você faz ao usar o shopping. e quanto mais pessoas frequentam o shopping, mais luxo tem, mais emissão tem, mais entropia, mais lixo. É o luxo do lixo. Quer dizer, produzir lixo é um luxo entrópico. Então, nós temos que saber ter uma vida. Então, veja, uma vida mais simples, baseada na educação das crianças, nas relações humanas, num lazer que é um lazer simples, em vez de ficar passando o dia inteiro assistindo Netflix, a família se reunir, os amigos se reunirem, porque a gente gasta menos. Não precisa ter essa loucura. A tecnologia da informação está colocando o ser humano numa condição de consumo sem parar. É um negócio maluco. As criptomoedas são intensivas em emissão de carbono. Então, não dá. Mesmo a mensagem de WhatsApp, você acha que um bit ele é inócuo? Não. É inocente? Não. Cada bit são tantas moléculas de carbono. Cada carinha que você manda no WhatsApp é molécula de carbono. Então, nós temos que ter uma vida mais privada, mais livre, menos ligada ao grid de informação, seja estatal, seja das empresas, menos data mining e viver uma coisa menos, entendeu? Nós temos que ter esse cenário. As gerações futuras precisam desse cenário, na minha opinião. Bom, então, muito obrigado mais uma vez. Eu achei excelente essa discussão que você apresentou. Parabéns. Celson quer fazer uma pergunta, Celson? Sim. Tá, então pode fazer, por favor. Estão me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Bom, Zé Marques, é um grande prazer revê-lo. E, com uma dupla surpresa extremamente agradável, primeiro, de ver um seminário que me surpreendeu muito. pela qualidade dele. E surpreso também pelo que você está trocando um assunto que eu moro com ele, que é a questão da complexidade. Eu não, do ponto de vista científico, eu não vou nem fazer pergunta, porque você fez um trabalho brilhante, completo. Agora, eu gostei de, a questão das dificuldades é o seguinte, eu acredito a minha opinião é de uma situação de emergência. Para dizer a verdade, eu não posso esconder um pouco do meu pessimismo. Porque você falou em várias questões, aí, inclusive, a questão que a humanidade tem que mudar o comportamento. Aí que está um problema sério. não obstante as palavras estranhas, mas, tecnicamente, o Einstein faz o que conhece dois infinitos. Um é o universo e o outro é a estupidez humana. Ele não tem certeza quanto ao primeiro. Eu acho que um grande obstáculo que nós temos na frente é a estupidez humana. porque o tempo todo está acontecendo o que você falou e estamos jogando por causa do hábito, dos hábitos. e outra coisa, a questão das pessoas, você vai perguntar na rua um indivíduo sobre problema, o indivíduo fala que não tem problema. Porque o pessoal não está informado. Quer dizer, tem uma questão que trava tudo na humanidade é a educação. Tem que ter uma educação de máxima abrangência. Tem que formar o cidadão total. e quer levar ele a compreender o seguinte, que a ação dele é importante para o coletivo. Isso é um dado educacional muito importante. Outra coisa, tem que fazer coisas concretas. Você está fazendo um trabalho super concreto, não tem que exigir nada de você. O departamento de físico faz o serviço dele também. Mas a comunidade tem que ter os outros participantes. Então, nós precisamos ter mais ação, mais gente assim. Eu, concretamente, o seguinte, eu solicitei minha aposentadoria há 30 anos atrás, mas não me aposentei porque fazia mal para a saúde. Eu deixei de fazer um serviço para me fazer a física naquele tempo, estou fazendo agora. Meus 85 anos, eu estou tentando ir na base dos 45. Em 1992, eu e mais uns meses, fundamos uma sociedade registrada em cartório para o suporte ao ENG. Então, eu estou falando de coisa concreta. Essa sociedade que nós fundamos chama-se Sociedade de Integração Universidade e Comunidade. Ela pode fazer dar atenção exatamente às suas debilidades. Porque a Universidade e Comunidade é para tratar de questionamento dos humanos de qualquer nível, desde problema emocional, católico, até a questão da sobrevivência, sustentabilidade para a idade de vida. Ora, eu estou sendo obrigado aqui a polímeros contra a vontade da minha mulher a morar em Divinópolis. Mas não saí da universidade. Eu não saí da universidade. Eu tenho orgulho de ser um dos decanos. Mas aqui, o que eu estou convivendo com o pessoal interior, o que acontece? entre os absurdos aqui do país, as faculdades de interior, sobretudo, que foram dezenas de milhares de jovens, elas dão de forma e não estão conhecendo. Essas dezenas de milhares de jovens são educados sem física alimentar, etc. Não ter física alimentar no país é extremamente grave. É isso tudo aí. Então, esta sociedade de integração universitária está propondo um trabalho de extensão universitária de tal maneira de pegar alguma coisa da universidade e levar até a comunidade e contar direto com essa faculdade interior e entre essas dezenas de milhares de estudantes que saíam sem formação e estão querendo fazer um mestrado e não sabem como. Tem um punhado desses jovens que são muito bons de ser isso. Então, entre as propostas dessa sociedade aí, depois eu vou apresentar lá o departamento, uma proposta é um pré-mestrado com apoio nas universidades da extensão. Porque aí nós podemos pegar os rapazes e idosos que fazem o mestrado e não sabem como podem receber um assílio muito grande. Olha, é um absurdo deixar as faculdades particulares com autonomia. As universidades públicas diguem até elas para evitar esses absurdos que tem aí e formar gente que não sabe colocar uma língua, uma crase, etc., e não sabe física alimentar. Então, uma proposta que eu estou fazendo aí, depois eu vou formalizar isso para mandar ao chefe do departamento, essa sociedade e um pré-mestrado. E você seria um participante de extrema importância, porque você tem um domínio científico, tem a vontade, sente na pele a necessidade de entender uma coisa que a gente tem que fazer para uma educação para as pessoas entenderem. É preciso prestar atenção no mundo. A estupidez humana faz o quê? Mísseis incríveis, superbombas, como se o tempo trouxe se militar aí. Quantos trilhões de euros são gastos para fazer mísseis e bombas? Esse dinheiro podia, um percentual maior desse se tivesse empregado nesses nossos objetivos e mudaria o mundo. Desculpa se eu falei muito, muito grande de revê-lo. Eu espero que daqui um pouco depois da vacina a gente possa se encontrar. Parabéns. Acho que é a Sheila, né? Sim, a Sheila tem uma pergunta. Achei que você ia comentar alguma coisa, mas então a Sheila pode fazer a pergunta. Ei, Sheila. Oi, Zé, tudo bom? Boa, querida. Bom demais te ver. Que seminário sensacional, eu tô... eu tô impressionada, você fez um seminário incrível, você tirou muita dúvida que eu tinha, muita mesmo, assim, eu tinha infinitas dúvidas, agora eu tenho muito menos dúvidas, você deixou muito clara, assim, porque eu tenho uma cabeça mais liberal do ponto de vista econômico, e muita coisa eu tava enganada, e você me mostrou que eu tava enganada, e foi um... foi um seminário incrível, sensacional, você tá de parabéns, muito obrigada, de verdade. E aí, assim, o que... eu tenho algumas perguntas, a primeira delas é que, assim, você consegue me dizer, você sabe me dizer de onde que vem a maior parte da emissão antropológica, da emissão humana? Porque, assim, você deixou claro que tem, eu já não tenho mais dúvida nenhuma, e o que eu queria saber, assim, você tem ideia se vem de carros, se vem da gente usando a luz dentro de casa, assim, a gente usando o computador, o celular, se vem do... se vem das indústrias, porque, por exemplo, com relação a carros, a... perdão, a luz que a gente usa em casa, a indústria, a tecnologia, a energia nuclear poderia ajudar para muito, muito mesmo, bastante, de forma, sem dúvida, iria diminuir muito a emissão. Agora, quanto a carros, eu acho que eu não consigo ver como a energia nuclear poderia ajudar, porque, até mesmo porque a gente estaria causando um outro problema, que é o problema do biclin, né? A gente sujaria muito o ambiente com baterias, a gente sabe que isso é um problema real que existe, que, assim, colocar carro elétrico não é solução, uma solução tão simples, né? E aí eu queria saber o que você acha disso. Bom, veja só, a maior parte das emissões hoje tem muito carvão, muito petróleo, e agora nós estamos migrando para uma... um grid de... baseado a gás. O gás dá 15% a 20% menos emissão do que o petróleo, uns 30% menos que o carvão, tá? Mas é mixado. E o uso é desde o praquecimento no inverno, agora está um desespero na Europa porque está todo mundo com medo do inverno, porque o inverno é um problema, o aquecimento global, mas o inverno do ano passado foi fortíssimo e a turma, e o preço do gás está subindo, o pessoal está estocando o petróleo, por isso que o preço do petróleo está subindo, porque o hemisfério norte está com medo do inverno, tá? Então, é mixado, tá? Agora, a questão é de substituir o transporte pelo nuclear, usando o carro elétrico é complicada, porque, veja, o carro, como é que chama, o motor de combustão interna, ele é o quê? Como é que você faz um carro de combustão interna? Você pega aço, faz o motor, faz uma coisa de aço, põe uma cadeira lá de almofada, de qualquer coisa e pronto, é aço, aço é ótimo, mas para você fazer um carro elétrico você usa cobre, cobre é muito mais complicado, cobre, então, e bateria é muito complicado, então, não está realmente resolvido esse problema na escala, nós não sabemos, veja só, avião e navio tem que ser petróleo, então, ninguém acha que vai ter na avião um Boeing a bateria, sem chance, um navio com 200 toneladas de contêiner a bateria, pode ser até um navio nuclear, pode, é possível, mas a previsão para as próximas décadas é que transporte de cabotagem e transporte aéreo é petróleo, tá? Agora, o sonho é que a bateria dê certo, quer dizer, mas ninguém não está claro, então, você tem um grid nuclear alimentando o transporte, existe uma chance de converter para hidrogênio, mas está tudo muito incerto ainda, tá? Quer dizer, o bom mesmo é o velho carro com álcool, carro a álcool é uma maravilha, ele tem pouco impacto na produção, ele tem uma durabilidade grande e o álcool, ele não é tão bom quanto se pensa, mas ele controla bem, o impacto é menor, mas não tem álcool para todo mundo, não tem jeito de alimentar, só o Brasil produz álcool com ganho ecológico, os Estados Unidos produzem álcool do milho, mas é muito intensivo o consumo de CO2, né? Então, não sabemos, certo? A esperança é que dê certo, investir no transporte público e, porque aí você, a vantagem da, se você usar renováveis, se usar solar, você tem que ter baterias, porque de noite não tem sol, por definição, então você tem que ter bateria alimentando à noite, então o solar, o nuclear não, é 24 barra 7, tá? Então, mas não está claro, é verdade, existe uma esperança, sim, a gente tem que ter esperança, de que é possível montar um grid de transporte baseado num grid elétrico, baseado num grid nuclear, mas não está claro que esse negócio fecha, Tá bom, eu tenho mais uma pergunta que eu queria saber o que você pensa sobre isso, que você estava falando, né? Que o nosso estilo de vida é um estilo que ele tem um custo alto para a natureza, porque a gente gasta muito, a gente está sempre o tempo todo ligado, conectado e quer saber de tudo, e aí a gente não vive mais sem o celular e todas essas coisas, isso faz, esse estilo de vida que a gente leva hoje é um estilo de vida muito poluente, e a minha pergunta é o seguinte, você consegue ver uma forma, porque assim, para mim você deu uma solução, pode não ser a mais perfeita, mas é uma solução muito clara de usar a energia nuclear, mas eu não consigo ver uma solução para modificar o hábito das pessoas, sabe por quê? Porque quem manda no hábito das pessoas não são as pessoas, são os grandes empresários que estão por trás de tudo, quem manda na gente, quem manda nos políticos, quem vai lá e faz, quem coloca político lá, são empresas, e hoje as empresas que mandam no mundo, mandam literalmente, são as big techs, isso aí eu acho que ninguém tem dúvida que o senhor Facebook, que o senhor Twitter, que o senhor YouTube, entendeu ele? eles estão mandando. Não, eu entendo. Veja só, na verdade, existe uma base que a gente tem que viver, proteína, carboidratos, isso aí é magro negócio de grande escala, então não tem problema, quer dizer, a segurança, a indústria, a tecnologia médica, é muito importante, salvar vidas, é muito importante, certo? Não é só vacina, toda a estrutura hospitalar, os tomógrafos, todas as salas cirúrgicas, o que precisar de emitir carbono, para ter uma sala cirúrgica boa, tem que emitir, nós não vamos controlar carbono em sala cirúrgica, nem para distribuir vacina, então assim, e nem para distribuir comida, viabilizar o negócio da proteína, o maior problema é proteína, carboidrato, você planta uma plantinha ali, come carboidrato, o problema é proteína, então é o seguinte, essas coisas tem, agora, não vai mudar, como o Dickman falou, nós estamos em uma roda viva, porque a tecnologia da informação, ela aumenta a eficiência, você troca, o Pix aumenta a eficiência, é mais fácil pagar com Pix, não, é o velho dinheiro analógico, encebado, sabe, que você, inclusive, preserva a sua, a sua identidade, você não está pondo o seu nome, você vai comprar um chiclete, o dono do banco sabe, você comprou um chiclete, caramba, o dono do banco, o Estado, até o Ditec sabe, e o governo também sabe, e o data mining, o data mining está controlando, então nós temos que parar, agora, isso, virou uma loucura, porque o streaming, as pessoas param de conversar dentro de casa, para assistir, sei lá, Amazon Prime, Netflix, ou Global Play, porque fica todo mundo ligado ali, então, veja, uma hora, esse negócio vai parar, vai colapsar, isso vai parar, não tem jeito, quer dizer, vai ser na força bruta, porque não é uma, as pessoas vão usando, e não tem autocrítica, e uma hora, o custo disso vai pegar, ou então não, de repente, o nuclear dá tão fácil, que o negócio continua, nós não sabemos, eu acho que não, vai ter uma restrição séria, climática, a energia nuclear, ela, no curto prazo, tem uma curva de investimento, a energia nuclear, nos primeiros 15 anos, ela é mais cara que o gás, mas depois de 15 anos, ela é mais barata que o gás, mais barata que o petróleo, mais barata que o carvão, tudo, então tem um tempo de maturação, você tem que ter um investimento, por 25 anos, a juros razoáveis, para poder vencer, então essas coisas todas funcionam, então, agora, falar que vai parar espontaneamente, é difícil, é na força bruta, é o mercado que vai mandar, a partir do interesse das pessoas, tá, não tem outra saída não. E a última pergunta, o Sheila, tem mais duas pessoas, com a mão levantada, vamos deixar as pessoas, se manifestarem primeiro, e aí depois, se for o caso, você volta depois, tá, pelo menos, já que você já fez duas perguntas, tem dois comentários no chat, Zé Marcos, se você quiser dar uma olhada, um do Glauber e outro do Marcos, mas agora, então, vamos chamar o Mamed, aí que é meu amigo, lá de Brasília, isso, então, agora é ele, só que eu não estou te ouvindo, só o Marcos Barça saiu, é, e aí Mamed, fica à vontade, Mamed é o meu colega de Brasília, e ele é da área de TI, viu gente, eu estou metendo o pau aqui, não é, é um dos responsáveis, pela urna eletrônica, tá, lá na UNB, então, mas é o meu irmão, mas então, eu posso falar mal dele, não tem problema não, e aí Mamed? A gente não, eu não estou te ouvindo, Mamed, não, está com o microfone ligado, mas a gente não está te ouvindo, eu também não, não, que seja algum problema de configuração aí, vamos ver se agora, vocês estão me ouvindo, tá, beleza, eu desliguei o meu, Zé, meu irmão, muito bom, gostei muito, a gente tem conversado, né, sobre esse assunto, acho que agora, você conseguiu realmente sintetizar, né, e colocar numa forma de argumentos, muito adequado, eu acho que tem um avanço muito grande, né, na proposta, na ideia, e estou felicíssimo aí, de ter tido a oportunidade de te ouvir, nesse seminário. Eu não quero prolongar mais com questões, mesmo porque a gente vem discutindo bastante, mas eu gostaria de deixar aqui a minha observação, que as saídas, né, que você mesmo comentou, para essa situação, não são saídas triviais, né, ou a gente cai numa utopia, né, tentando buscar uma sociedade que poderia ser melhor, etc, etc, e realmente é utópico, porque a gente sabe que não vai por esse caminho, né, ela realmente, alcançar uma sociedade, né, com essas características, é algo que a gente, certamente, demanda uma transformação muito grande dentro do atual modelo de civilização, né, de repente, acontece algo como pandemia, né, e que traz novos valores, e que acontece, né, que traz novas formas, novos modelos, né, pode ser, mas é algo que é, que fica muito difícil a gente avançar em propostas, né, de como, como, como solucionar o problema, é possível apontar, né, como você fez, tem problema aqui, principalmente no caso das emissões, etc, né, mas, assim, desenvolver caminhos para isso, né, do ponto de vista de diminuir, eu acho bastante complexo, também acredito que o seu argumento para a energia nuclear é esse mesmo, não seja, o caminho é por aí, né, mas eu gostaria só de colocar para vocês, para você, o interessante avanço exponencial das renováveis, obviamente, né, pelo que você demonstrou, né, não é a solução, né, e aí tem toda uma outra discussão em relação a renováveis, etc, né, e que pode ter um impacto melhor do que o que está, hoje sendo refletido pelos números, porque tem uma, tem uma, um crescimento interessante, né, então pode ser que a gente consiga estudar uma extrapolação dessa curva, e também especificamente dos renováveis, né, para tentar entender um pouco mais o comportamento dos renováveis dentro dessa estrutura como um todo, né, mas você me convenceu também que os renováveis, obviamente, não são a solução, né, é só isso, meu amigo, só queria te parabenizar aí pelo seminário, grande abraço. Tinha uma outra pessoa que tinha, você vai comentar alguma coisa, Marcos, não? Não, tá bom, beleza. Ela tinha uma outra pessoa, mas ela baixou a mão, e eu acho que ela fez um comentário no chat, então se você quiser dar uma olhada. Deixa eu ver aqui, pois é, eu tô vendo aqui. E a Sheila quiser voltar e fazer a pergunta dela. A Sheila, é, Ronaldinho me perguntou, cadê a linha de regressão? Não, mas isso foi durante o seminário, um pouquinho antes de você mostrar. Ah, aí eu mostrei a linha. Mostrou depois. É, mas eu fiz de, é, eu fiz de propósito. Para mostrar a mentalidade que não entende a estatística, assim. É, exato. Um monte de ponto. ok. É, mas isso tudo, foi uma provocação. Foi uma provocação. Quando a gente faz experimentos com sistemas complexos no laboratório, é um desespero, por causa disso, porque você nunca sabe se a flutuação é uma física do problema ou se ela é um erro, um artefato e assim. Aí o estudo da dinâmica é complicado, mas é isso mesmo. Ok, deixa eu ver se tem mais alguém aqui, um chat, deixa eu ver. Eu não vi nenhuma pergunta aqui para baixo, meu chat também estava bom. comentários, foram mais comentários. Só mais comentários, é. Aí se a Sheila quiser voltar e fazer a pergunta que ela tem, eu só estava chamando a atenção para você dar uma olhada nos comentários. Tá bom, ok. Eu acho que tem uma pessoa com a mão levantada aí, não tem não, um rapaz? Para mim não está aparecendo. É, não estou vendo ninguém não. Está tudo certo. Ô Sheila, mas você tinha mais uma pergunta, só um pouquinho aí. Ô Sheila, você tinha mais uma pergunta, o que que é? É uma pergunta básica assim, tipo, por que o pessoal resiste tanto à energia nuclear? E quais são as formas de garantir segurança? Não, isso já está resolvido. A França mostrou que isso está resolvido. As outras não funcionam. Eu gostaria, veja, o Saara é o melhor lugar, mas o Saara só atende a Europa e a África. E não tem jeito, gente. Olha, tem um projeto de um linhão da Algéria para alimentar a Alemanha. Você vai transportar, você tem que pegar 12 volts das placas solares, converter para ser, julgar para 800 quilovolts, converter para descer, atravessar o Mediterrâneo com 800 quilovolts e descer, um risco geopolítico enorme, porque não tem como proteger aquele linhão por baixo do mar. O maluco pode jogar uma bomba ali e cortar. Ninguém confia nisso. Os investidores já estão pulando fora. Geopoliticamente é inviável. A energia nuclear não tem linhão, não. É Tesla. não é o outro, como se chama Edison. Você tem um Tesla ali pertinho, uma linha AC pertinho do centro consumidor. Veja, a Belo Monte custou uma usina nuclear. Funciona meia boca, meia boca nada, dedinho, boca. você poderia ter construído uma usina nuclear ali no Nordeste, sem linhão, alimentando, ou no centro-oeste, alimentando o Norte e alimentando... Não estou dizendo que é fácil. Na época, agora eu estou sendo profeta do passado. agora você está falando, quem sabe? Mas é porque nem tinha essa perspectiva mesmo nuclear e ela era banida das discussões. Mas assim, você entende? Tem que ser nuclear mesmo. A França, o Canadá, a Suécia, já provaram e todo mundo está aderindo. O Brasil tem que aderir. E tem que quebrar essa ideia de que planta nuclear tem que ser do Estado. Não precisa ser do Estado. investimento privado pode ir para o nuclear. Os militares já fizeram a bagunça toda. Já está todo mundo armado com o nuclear. E não tem como você fazer bomba nuclear em plantas. Não tem como. A bomba é 90% de purificação. A planta nuclear é 3%. E isso é exponencial. Não tem como você sair com aquele monte de centrífuga e produzir uma bomba dentro de uma planta nuclear. Não é assim que funciona. E aí, você falou da educação. A educação é o seguinte, gente, nós temos que gastar CO2 com a educação. A educação dá prazer nas pessoas. A cultura, ler livro, brincar, passear no parque. Não é só loucura. O mundo tem que ser mais simples, tem que ser mais analógico. Nós não podemos... Esse mundo digital, a criptomoeda, cada criptomoeda, cada mineração de criptomoeda, de segurança criptomoeda, é uma quantidade enorme de energia que é gasta. Então, eu acho que esse tema vai naturalmente migrar por força bruta. Porque as coisas vão ficar tão complicadas, mas não sei, de repente, não. Ninguém está percebendo esse problema. Por isso que a gente não sabe, certo? A academia está preocupada porque a academia confia nos modelos. O prêmio Nobel está aí. O prêmio Nobel não é político. O comitê Nobel deu o prêmio Nobel, metade do prêmio Nobel para o clima, porque sabe que aquilo ali é física de verdade. Não é brincadeira, certo? Não é um problema político. Está certo? Mas a gente tem que ir levando a igual. Vamos ver se dá certo, se o sincronismo dá certo. Está bom? Obrigada, Zé. Muito incrível. Obrigada, de verdade. O Monk, a gente não perguntou. Na verdade, não é uma pergunta, não. Primeiro, te dar os parabéns. Excelente seminário. Muito bom mesmo. Ainda bem que está gravado. Outra coisa é que há muito tempo atrás eu assisti um seminário do diretor do CDTN e nesse seminário, você está falando sobre formas de energia, ele afirmou que se você contar o número de mortes por megawatt-hora gerado, a nuclear é a que menos mata. E aí eu achei na internet alguns gráficos, eu até postei no chat aí, dados de 2012, número de, a taxa de mortalidade por milhares de terawatts-hora gerados pelas diversas formas. quem mata mais é carvão e petróleo. Depois vem gás natural, hidrelétrica, energia solar e energia eólica. E a nuclear é a que menos, é bem abaixo de eólica. Bem abaixo. Olha só que interessante. Então é isso. Vamos para a nuclear. Obrigado, Zé. Parabéns de novo. Mais algum comentário, pergunta? Acho que a gente pode agradecer novamente o Zé Marcos, do adiantado da hora. E aí se vocês quiserem, eu vou encerrar oficialmente, tá? Então vou encerrar a gravação e aí se vocês quiserem conversar, podem ficar à vontade. eu que agradeço pela sua disponibilidade em, quando eu te propus o seminário ainda. Gente, só terminar uns 30 segundos. O mundo mudou muito de julho para hoje. Muita coisa, quando eu falei com você na época do seminário, quando eu propus o seminário, caramba, vocês não têm ideia o quanto que o mundo mudou, né? É verdade. A restrição energética, não sei o quê, papapá, o preço durando. Então eu que eu te agradeço por ter percebido a chance e me dado a chance aí. Tá bom? Com certeza. Então tá bom, gente. Um prazer. Obrigada. Obrigada. Tchau. Eu vou encerrar a gravação aqui e aí vocês quiserem conversar mais. Tchau. 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 Tchau.